Seja bem-vindo ao aula de número 22 e que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 26 da página 16 do Cateto Aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. Essa atividade ele diz o seguinte, 7 pessoas, 3 meninas e 4 meninos entram em um cinema e vão ocupar 7 cadeiras, 1 pessoa em cada cadeira, colocadas lado a lado. Aí agora ele vem para a pergunta, né? De quantas maneiras diferentes essa ação poderá ser realizada se não houver qualquer restrição? Bem, isso daqui é a letra A, dá para a gente fazer aqui mesmo, certo? Porque é mais simples. Então, se eu tenho 7 lugares, eu vou ter o que? 7 bloquinhos, certo? Então, eu tenho 7 pessoas, então vai ser o que? O fatorial de 7. Então, seria 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso daqui é igual a 7 fatorial. Não vou resolver, é bem, eu não ia resolver, mas se a gente resolver isso daqui, isso daqui 7 fatorial é igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E se você fizer essa conta tudo aqui, vai dar 5.040. A gente já fez, em algumas aulas anteriores, 5 fatorial, 6 fatorial, então aí no caso, que já ficou fácil para fazer essa conta. Mas também você poderia apenas colocar 7 fatorial aqui, que seria uma resposta válida também. Então, não existiria necessidade da gente fazer essa conta toda. A gente poderia apenas escrever 7 fatorial e também seria uma resposta válida, certo? Letra B. Letra B diz o seguinte, na primeira cadeira assentar um menino e na última uma menina. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter 7 lugares. Eu acho que talvez eu vou ter que fazer na minha folha de rascunho, porque... Na minha cadena de rascunho, porque aqui não vai ter espaço suficiente. Melhor fazer lá. Assim a gente evita que a gente faça um monte de gambiarra, sem espaço. Então, vamos aqui. São 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui seria o quê? Seria na primeira cadeira um menino e na última menina são 3 meninas e 4 meninos. Então, no primeiro, ele quer que sente um menino e na última um menino. Então, já que são 4, aqui é 4 e aqui é 3. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 opções de menino e aqui eu tenho 3 opções de menina. Utilizando 1 aqui e 1 aqui, são 7, ficaram 5. Então, é 5 aqui, 4, 3, 2 e 1. Então, a gente combina tudo isso. Isso aqui é a letra B. Então, vai ficar 4 vezes 5. Isso daqui é 5 fatorial, certo? Daqui até aqui é 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 5 fatorial. E a gente já fez isso também anteriormente. Eu vou escrever só para montar a conta e depois a gente já coloca só o resultado. Então, 5 fatorial. A gente já sabe que 4 fatorial é igual a 24. E que 5 fatorial é igual a 5 vezes 24. E 5 vezes 24 vai dar 120. A gente já fez isso em aulas anteriores. Então, quando a gente faz isso muitas e muitas vezes, nas atividades anteriores, a gente meio que já sabe qual vai ser o valor. Então, a gente não precisa fazer tudo de novo. A gente só vai e põe um valor que a gente já sabe. Então, aqui vai ficar 4 vezes 120, vezes 3. Bem, a gente pode fazer 4 vezes 120. Então, isso vai dar 0. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1 é 4. E fica vezes 3 agora. Então, 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8 é 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2 que foi, 14. Então, vai dar 1440. Certo? Então, 1440. É o total de combinações. Letra C. Vamos ver o que ele quer na letra C. Duas meninas sempre ficarem lado a lado. Bem, já que ele quer que duas meninas fiquem lado a lado, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar duas meninas e vai tratar como se elas estivessem sempre juntas. Certo? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó. O que é que eu tenho? Eu tenho, então, 7 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7 cadeiras, 7 lugares. 2 desses blocos aqui vai ser ocupado por meninas. Certo? Então, eu vou pegar esses 2 blocos e vou... Como se elas fossem apenas uma pessoa. Então, aqui eu vou ter 2 e 1. Certo? E isso daqui, ó, vai formar um bloco. E aí, eu vou pegar esse 1 bloco e vou juntar com esses que sobraram. Então, se eu peguei 2 aqui e formei 1, aqui tinha 5. Então, vai ficar aqui agora 6 blocos. Esses 5 blocos vêm pra cá. Com mais esse que eu tenho aqui, 6. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou como? Ficou, então, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Então, isso é 6 fatorial. A gente já sabe que 5 fatorial é 120. Então, 6 fatorial é 120 vezes 6. Certo? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 120. Porque 5 fatorial a gente já fez anteriormente, mas 120. Lembre-se que eu tenho esse 2 aqui, ó. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, eu tenho que colocar isso também na conta. Vou até colocar de azul pra você saber que é esse cara aqui, ó. Essa combinação aqui. Por quê? Porque elas podem, as duas meninas podem trocar de lugar. Então, eu tenho que colocá-las na combinação. Então, 2. E aí, o total disso aqui vai ser quanto? 6 vezes 120, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2, 12. Coloco 2, vai 1. 6 vezes 1, 6, com o que foi 7. Dá 720 vezes 2. Então, isso vai dar 0. 2 vezes 2 dá 4. 7 vezes 2 vai dar 14. Então, vai dar 1.440 também. Certo? Isso é letra C. Vamos pra letra D agora. Letra D. Então, na letra D, eu tenho todas as meninas ficarem lado a lado. Então, a gente vai utilizar a mesma ideia que foi feita aqui na letra C. Certo? Serão, então, aqui... Eu tenho 7 blocos. Novamente, porque são 7 lugares. Vou pegar esses 3 lugares e vou tornar apenas 1. Como se essas 3 meninas fossem apenas 1 pessoa. Então, aqui 1, 2. 1, 2. 3. 4. 5. 5. Então, vamos pegar aqui 3 lugares. Vou fazer de novo de azul aqui. Então, 3 lugares aqui vão estar ocupados. Certo? Vai formar um bloco só. Então, aqui é 3, 2 e 1. E eu vou ter aqui... Vai sobrar, então, 4 lugares. Que eu vou formar aqui. E vai ficar, no caso, um total de 5. Então, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4. É o que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Então, formou isso aqui tudo. Formou 5. Como se fosse 5 lugares ou 5 pessoas. Então, aqui fica 5, 4, 3, 2, 1. Isso é 5 fatorial. A gente já sabe que 5 fatorial é igual a 120. Só que a gente tem essa combinação aqui das meninas. Que elas podem trocar de lugar. Elas 3 lá. Então, 3 vezes 2, vezes 1. Vai dar 6. Então, fica 120 vezes 6. Vou até colocar aí azul. Pra você saber que esse cara é esse cara dessa combinação aqui. E isso vai ser igual a 120 vezes 6. A gente já fez isso também anteriormente. Que foi aqui. 120 vezes 6. Que vai dar 720. Então, a gente vai ter 720 combinações diferentes. Certo? E, por fim, a gente vai ter a letra E. Então, a letra E. Ele fala assim. Todas as meninas ficaram lado a lado. E todos os meninos também. Então, vamos lá de novo. A gente vai fazer nossos 7 bloquinhos. A gente tem 7 bloquinhos pra desenhar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os meninos e as meninas ficam lado a lado. Certo? Então, eu vou ter aqui. Vou fazer de 2 cores diferentes. Então, 3 bloquinhos pras meninas. E 4 bloquinhos pros meninos. Então, vamos lá. Então, aqui. Isso vai formar 1 bloco. E aqui vai formar um outro bloco. Então, eu vou ter 2 blocos aqui. Certo? Vou até colocar mais juntinho aqui. Pra que você saiba que aqui formam 2 blocos. E aí, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui. As meninas, elas podem trocar de lugar. Então, é 3, 2 e 1. Os meninos também podem trocar de lugar. Que no caso aqui, vai ser 4, 3, 2 e 1. Certo? E aqui eu tenho... Duas pessoas. As meninas como se tivessem formado uma pessoa. E os 4 meninos como se tivessem formado uma pessoa. Então, deu 2 bloquinhos. Então, aqui é 2 e 1. Isso é igual a... 2 vezes 1 é 2. E aí, eu tenho que colocar essas combinações. Isso aqui, ó. 3 vezes 2 é 6. Vezes 1 é 6. Vou colocar em azul. Pra você saber que é esse cara aqui. É essa combinação aqui. Vezes... Essa combinação aqui. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1. Continua 24. E aí, a gente combina todo mundo aqui. Então, a gente pode fazer da seguinte forma pra facilitar a nossa vida. A gente pode logo... 2 vezes 24. A gente multiplica logo aqui. Porque fica mais fácil. 2 vezes 24. 4 vai dar 48. 48 vezes 6. Vai dar 288. Por que 288? C vezes 8. 48. 8 vai 4. C vezes 4, 24. Com o 4 que foi 28. Então, 288. Deixa eu só fazer um 8 um pouco mais bonitinho aqui. 288. E assim, né? A gente termina a nossa atividade. Certo? É só até a letra E. Isso mesmo. Então, é assim que a gente termina a nossa atividade. Ficou com dúvida? Posto nos comentários. A atividade 27 vai ser assunto da nossa próxima aula. Mas eu vou explicar. Porque eu deixo como... Como sempre, eu vou deixar como lição de casa. Essa atividade. Então, essa atividade eu vou deixar como lição de casa. Então, eu vou explicar para que você tenha condições de desenvolver essa atividade. Ele diz o seguinte. Afim de agariar fundos para uma viagem. Para uma viagem de estudos com sua turma, um professor de matemática organizou uma rifa. Para tanto, ele imprimiu a maior quantidade possível de bilhetes contendo um número de 4 logaritmos distintos. Depois, vendeu esses bilhetes a 2 reais cada um para comprar as passagens que custavam todo 4 mil. Supondo que o professor tenha vendido todos os bilhetes, responda. Ele conseguiu ou não comprar todas as passagens? Então, essa situação é uma situação. O problema é que ele diz o seguinte. Eu tenho que fazer... A turma vai fazer uma viagem, certo? E a viagem custa 4 mil reais. Certo? O custo é 4 mil reais. Então, para poder bancar esses 4 mil reais, esse professor de matemática fez o seguinte. Então, vamos fazer uma rifa e vamos vender cada bilhete por 2 reais. E aí, ele fez o seguinte. Essa rifa vai ter 4 logaritmos distintos. Então, se é 4 logaritmos, vai ter o quê? 4 bloquinhos. E lembrando que, como são distintos, significa que não tem repetição. Por exemplo, você não vai ter 2, 2, 2, por exemplo. Nem 22, 33. Porque aí você está repetindo números. Certo? Então, você pode ter, por exemplo, 10, 23, 12, 31. 31 não. 12, 34. Por quê? Porque são números que não se repetem. Certo? E lembre-se. Os logaritmos vão de 0 até 9. Então, você tem que ver quantos logaritmos você tem no total. Então, basicamente, essa ideia aqui é só você relembrar as primeiras atividades que a gente fez envolvendo algarismos. Então, volta lá no que a gente fez envolvendo algarismos. Como é que a gente calcula? Então, você vai calcular o total de algarismos distintos que você pode ter. E você vai fazer vezes 2 e vai verificar se o valor vai ser maior ou menor que 4.000. Se for maior, você ainda vai responder dizendo que sim. Que o dinheiro deu para comprar todas as passagens. Se for menor, você vai dizer que não. Que não deu para comprar todas as passagens. Certo? Então, é isso. Dúvida, posta nos comentários. Por já só. Fico por aqui. E foi. E foi.